Fala pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo beleza? Mais uma vez aí galera, muito bem-vindos ao canal Vitor Hugo E pessoal, se você está assistindo esse vídeo, é porque esse carro que nós estamos aqui foi vendido Ele não vai estar mais comigo quando você vai estar vendo esse vídeo Eu sempre faço essas, gravo esses vídeos de despedida Para mim ter uma última lembrança do carro E como eu sempre digo nos meus outros carros Eu não vendo eles porque eles têm algum defeito ou porque eu quero me livrar deles E sim porque eu curti o carro, tive experiências com eles Aprendi bastante com eles, fiz novas amizades Isso é muito interessante galera, cada carro diferente que eu compro Eu conheço novas pessoas porque as pessoas também gostam daquele carro E isso é fantástico no mundo dos carros, isso é muito bacana Mas o que acontece galera? Eu já tinha até mencionado isso em outros vídeos Quem acompanha já sabe Que esse carro aqui galera, ele é tão conservado para o ano dele É um carro tão bom de procedência O interior conservado, o acabamento, pintura É um carro muito original, nunca batido É que eu de certa forma tive até receio de fazer as modificações que eu queria nele Quem gosta de carro sabe que o ronco desse motor, 5 cilindros, 2.5 é lindo, lindo É um dos roncos mais bonitos de motor que eu já escutei Quem viu aquele meu vídeo do ômega 4.1 O vídeo agora de comemoração dos 100 mil inscritos no canal Sabe que eu reencontrei o meu primeiro ômega 4.1 após 10 anos Ele ainda está com o meu amigo lá, o Giovanni lá, de Francisco Beltrão Mesmo 10 anos depois de eu ter vendido para ele E aí eu reencontrei o carro lá E aí as pessoas viram que eu dei uma volta no carro E o ronco daquele motor é muito bonito E aí algumas pessoas me perguntaram nos comentários daquele vídeo Vitor, qual ronco tu acha mais bonito desse ômega 4.1 ou do Jetta 2.5 Galera, isso não tem como responder Porque cada ronco é bonito à sua maneira O 4.1 tem um ronco imponente de torque Do motor torcudo E do motor de caminhão, aquela presença E acho que a chuva vai atrapalhar um pouco o áudio do nosso vídeo E aí o Jetta ele já tem um ronco diferente É um ronco de esportividade Você quer fazer o motor, quanto mais RPM ele gira Mais lindo o ronco fica Então ambos são bonitos à sua maneira Mas enfim Como o ronco desse carro é tão bonito Eu até tinha pesquisado para colocar um difusor no escapamento Eu tinha comprado também as molas Eib São aquelas molas para rebaixar o carro Tinha escolhido a dedo lá Acho que é a Pro Kit Que rebaixa o carro menos Acho que é 3 centímetros só 30 milímetros E é para manter os amortecedores originais Comprei as molas Estavam lá em casas E eu tive dó de instalar Porque eu não quis alterar a originalidade desse carro Sem falar galera que você sabe Eu tenho dois filhos Uma menina de quase 4 anos O meu filho mais novo agora completou 6 meses recentemente Então quando eu viajo A galera vai a minha esposa As minhas duas crianças Às vezes a minha sogra viaja junto Então às vezes vai o carro lotado 3 adultos 2 crianças com cadeirinha Malas para todo mundo E aí você ter um carro um pouco mais baixo Aí ele acaba limitando muito Então eu não fiz as modificações que eu queria Nesse carro Porque eu também tenho que usar ele né galera Para viajar com a minha família Então agora No próximo carro que eu comprar Eu quero tentar resolver esse problema aí Eu quero continuar assim Tendo carros legais Que me deem prazer em guiar Que a gente possa continuar gerando conteúdo Para o canal Gostaria de por exemplo Comprar novamente um Omega 4.1 Uma S10 V6 Uma Ranger STX Sei lá Uma Zera novamente Talvez Tem muito carro legal Cadete GSI Nossa Até um projeto aí Um quadrado Volkswagen Por exemplo Para fazer uma preparação Num AP Uma coisa assim Legal né Diferente Que eu não fiz ainda né E só que para isso Antes né De comprar um carro Desses eu tenho que ter então Um carro Para o dia a dia Para deixar original E o carro tem que ser galera Versátil né Como eu estou dizendo para alguns amigos agora Ele vai ter que ter o espaço Para a minha família É né Para comportar Três adultos Cadeirinha Mala para todo mundo É Ele vai ter que ser um carro Relativamente econômico Que tem um motor Que ainda assim Mesmo sendo econômico Tem um desempenho Que dê uma segurança né Para uma viagem Tem que ter uma mecânica confiável né E de fácil manutenção Porque vai ser um carro do dia a dia E ele tem que ter a Ele tem que ter a Versatilidade De eu poder usar ele Em todos os terrenos Digamos assim Na cidade No dia a dia Tem que ser um carro Que tem espaço Para Né Para família Para bagagens Mas que também não seja Grandalhão demais Para dificultar o uso urbano Né Ele também tem que ter Uma suspensão Um pouquinho mais elevada Para quando eu quiser Ir para o interior Visitar os meus parentes Os parentes da minha esposa É E querer às vezes viajar A gente vai querer às vezes Visitar um ponto turístico Um balneário Alguma coisa assim É Ou ir para a praia Em algum lugar Que pega uma estrada ruim E aí Eu não quero ter problemas Com o carro Né Então É bem provável Galera Que eu vá pegar Um SUV Né Pra usar Então como carro Do dia a dia Como carro Para viagens Tudo né E para deixar original Vocês vão ver Conteúdo Sobre esse carro Sobre Eu vou apresentar a ele A gente vai ter Conteúdo Sobre a minha opinião Sobre o carro As manutenções preventivas Custo de seguro Opinião de dono Como a gente sempre faz Né Mas vai ser um carro Para manter original E para mim ficar mais tempo Agora né Então eu quero tentar Pegar um carro um pouquinho melhor De ano agora Para poder segurar ele mais tempo E aí Depois disso A gente vai comprar um carro Um carro divertido Né Eu tenho Eu tenho alguns em vista Daqueles carros Que eu mencionei antes No vídeo Para vocês né Então Novidades virão No ano de 2020 Né Então eu convido vocês aí A continuar Acompanhando O canal Vitor Hugo Que vão vir Dois novos carros Na garagem Do canal Vitor Hugo Para 2020 O Fiesta né galera Eu já vendi Já entreguei ele Estou dando um spoiler Aqui também né Acredito que Depois que eu postar Esse vídeo do Jetta Eu posto também O último vídeo Do Fiesta Né Mas os motivos Basicamente De ter vendido o Fiesta E ter vendido o Jetta São esses que eu mencionei Para vocês né Ter um carro Para dia a dia E para viagens Mais novo E mais confortável né E o carro Para projeto Aí ser um carro Independente Que eu não preciso Me preocupar Com contratar seguro Né Ou tal Então Porque vai ser Um carro exclusivamente Para fazer as modificações E se divertir E se divertir final de semana Não precisa levar Né Sair da Só a gente E a máquina né Sair dar uma volta Final de semana Curtir o carro Ir para o encontro De carro antigo E aí o carro E estão Estão em perfeitas condições Lá tem o selinho Da Eib Aqui nas quatro Tem a caixa Delas ainda né Então Repasso Num valor especial E no mesmo valor Que me custou Então acredito Que é isso aí galera Estamos com Um bom tempo De vídeo Já não queria Me estender muito Era mais uma despedida Do carro Falando nisso Vamos dar uma aceleradinha Vamos baixar a primeira E Vamos dar uma puxada Que massa cara Esse carro é muito bacana De acelerar galera Ai meu Deus Show de bola Bons momentos Que eu passei Com esse carro E Desejo que ele tenha Com o novo proprietário A mesma sorte Que ele teve Com os últimos né De ser De continuar sendo Bem cuidado Bem conservado E que ele faça O novo proprietário Das As As mesmas gargalhadas Que eu dou Quando eu acelero esse carro Que é um carro muito divertido Então É isso aí Jetão Foi bom a parceria Enquanto durou Então agora O Jetta vai curtir E agora em diante Um novo dono Então é isso aí galera Vamos finalizando o vídeo Convidar você aí Que não é inscrito no canal E chegou nesse vídeo Por causa do Jetta Se inscreve no canal E pesquisa os conteúdos Antigos Que a gente tem bastante coisa De Jetta Que é o longo do ano E dá aquele like No vídeo também Que ajuda A fortalecer O trabalho da gente E vamos lá Vamos seguir a parceria Em 2020 galera Então Grande abraço E até no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau